Música São José dos Campos foi a capital ibero-americana da televisão educativa. Isso porque a Univap recebeu a quinta edição brasileira do Fórum Internacional de Televisão, o TV Morfoses. Confira neste boletim como foi o evento. Foram 15 horas, 6 programas e 2 oficinas que fizeram desses 2 dias de TV Morfoses um espaço para aprendizado e troca de experiência. Criado pelo canal 44 de Guadalajara, hoje é considerado um dos eventos de maior relevância para o meio televisivo, com visões de profissionais de diferentes países. Eu acho que a oportunidade de fazer TV Morfoses em diferentes países, 5 neste momento, corresponde a que existe em Iberoamérica a necessidade de reflexionar sobre o cambio tecnológico na televisão. Em todos os países, a maneira de ver televisão, a maneira de fazer televisão, ha cambiado e ha cambiado por la llegada de la era digital del audiovisual. Isso nos faz ver que, apesar de tudo isso, o fazer audiovisual ainda é uma coisa que nos une. E essa troca de experiência nos mostra que você tendo a boa vontade, nós podemos nos entender, apesar de as experiências de línguas, e trocar essas experiências para fazer a televisão de uma maneira mais efetiva, como a grande fonte de informação. Falando em televisão, mas pensando em audiovisual. Com o tema inovação e novos formatos audiovisuais, a programação abordou as grandes transformações na transmissão ao vivo, single e multicâmeras, inteligência artificial e como as novas formas de obter informação digital estão mudando o jornalismo. Tudo que vem para trazer coisas novas, insights novos, são positivos. A questão é, para mim, o jornalismo é uma atividade profundamente humana, sensorial, emotiva e intelectual. Então, o robô não vai suplir o jornalista. O que o robô poderá fazer é ajudar o jornalista. O papel do jornalista continua sendo importantíssimo, para simplesmente pegar um dado, mas para poder interpretar, contextualizar, como entender o contexto social, para que a gente possa transformar um dado em notícia, em informação e conteúdo rico, realmente não apenas um número solto, jogado a uma informação aleatória. O TV Morfoses é o momento em que os alunos podem se aproximar do mercado de trabalho e se atualizar sobre as novas demandas. E para os professores, é uma oportunidade de aprimorar o conteúdo que será aplicado em sala de aula. Esse é um espaço para que você possa trocar essas ideias do que está acontecendo lá fora no mercado e o que está acontecendo dentro da universidade. Isso é fundamental. Abre espaço para o estudante dentro da universidade, que é uma forma mais acessível de também ter contatos com profissionais de outras áreas, outras localidades, inclusive internacionais. Eu acredito que é uma chance única. Aqui no TV Morfoses, os alunos não ficam só assistindo aos programas. Estagiários e voluntários da TV Univap são os responsáveis pela transmissão do evento pelos canais televisivos de quatro países e para as plataformas digitais. E comigo não é diferente. Eu sou repórter e estudante de jornalismo e gravo conteúdo para as redes sociais. Inclusive, gravar matéria pelo celular já é uma realidade no meio televisivo. Eu acredito que a grande oportunidade que a gente tem é de aproximação. Eu uso muito essa palavra para conceituar todo o meu trabalho baseado em smartphone. Se eu uso uma linguagem que a pessoa em casa que está assistindo o programa, ela entende, ela absorve, ela até se sente mais próxima, porque ela usa aquilo no dia a dia, eu vou conseguir conquistar mais a pessoa para estar junto comigo no programa, eu vou conseguir passar o meu conteúdo de maneira mais efetiva e dessa maneira também gera mais engajamento. Um assunto que esteve presente nos painéis e tema de uma das oficinas foi o empreendedorismo audiovisual. Profissionais falaram dos desafios e oportunidades da área. É nas crises que as oportunidades aparecem e o mercado audiovisual está em pleno crescimento. Por isso que nós estamos incentivando o empreendedorismo no audiovisual, a inovação, a busca da tecnologia. Quando você pensa em empreender na área de audiovisual, eu acho que tem que vir com essa cabeça totalmente de misturar, de experimentar e achar o seu nicho. Mas também achar um equilíbrio para não ficar fechadinho demais ali, ou seja, ter o nicho e ao mesmo tempo dialogar um pouco com o público mais amplo que possa vir até você. Muita inovação, tecnologia e aprendizado nessa edição do TV Morfoses. O nosso boletim vai ficando por aqui e siga a TV Univap nas redes sociais. Até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho